Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em 5 Minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo esse vídeo. Bem, no vídeo de hoje eu tenho um texto de uma pessoa falando sobre a relação dela com os irmãos dela, ok? Bem, antes da gente ir para o texto, eu gostaria de te convidar a conhecer o Survival. Se você já me assiste, gosta dos meus vídeos e gosta do meu conteúdo, o Survival é um curso de apenas 20 reais, que trabalha diversas situações do dia a dia, além de algumas das estruturas mais importantes da língua inglesa. O Survival conta com diversos exercícios e exemplos para você praticar os seus conhecimentos e dá para pagar o Survival com cartão, boleto e diversas outras formas, ok? Então, se você quiser conhecer o Survival, eu vou deixar um link aqui na descrição para você dar uma olhada, tá bom? Então, olha só. My mom and dad called me Pita when I was born, because they wanted a boy. Then they had 4 boys after me. I don't like being the older of so many boys, and I don't like my name. I'm going to change it to Petra when I'm 18. I quite like the baby, Henry. He's everybody's favorite, but I hate the others. They are annoying and very boring. All they do is play noisy computer games and talk about football. I don't want any children when I grow up. Well, maybe one daughter. Olha só então. My mom and dad called me Pita when I was born, because they wanted a boy. My mom and dad called me Pita when I was born, because they wanted a boy. Minha mãe e meu pai me chamaram de Pita quando eu nasci, porque eles queriam um menino. Então, minha mãe e meu pai me deram o nome de Pita quando eu nasci, porque eles queriam um menino. My mom and dad called me Pita Pita when I was born, because they wanted a boy. Então, minha mãe e meu pai me chamaram de Pita quando eu nasci, porque eles queriam um menino. Then they had 4 boys after me. Then they had 4 boys after me. Então, eles tiveram 4 meninos depois de mim, né? Then they had 4 boys after me. Então, eles tiveram 4 meninos depois de mim. I don't like being the older of so many boys and I don't like my name. I don't like being the older of so many boys and I don't like my name. Eu não gosto de ser a mais velha de tantos garotos e eu não gosto do meu nome. Então, I don't like being the older of so many boys and I don't like my name. Eu não gosto de ser a mais velha de tantos meninos e eu não gosto do meu nome. I'm going to change it to Petra when I'm 18. Eu vou mudar, né? Eu vou mudar ele pra Petra quando eu tiver 18, né? I'm going to change it to Petra when I'm 18. Eu vou mudar ele pra Petra quando eu tiver 18 anos. I quite like the baby, Henry. He's everybody's favorite. Eu gosto do bebê, né? Eu até gosto do bebê, Henry. He's everybody's favorite. Ele é o preferido de todo mundo. I quite like the baby. Eu gosto do bebê, Henry. He's everybody's favorite. Ele é o favorito de todo mundo. Ele é o preferido de todo mundo. But I hate the others. But I hate the others. Mas eu odeio os outros. But I hate the others. Mas eu odeio os outros. They are annoying and very boring. They are annoying and very boring. Eles são irritantes e muito chatos, né? They are annoying and very boring. Eles são irritantes e muito chatos. A palavra boring também vem de algo entediante. Então, eles são irritantes e muito chatos. Tudo o que eles fazem é jogar jogos de computador barulhentos e falar sobre futebol. Tudo o que eles fazem é jogar jogos barulhentos de computador e falar sobre futebol. Eu não quero nenhum filho, né? Eu não quero nenhuma criança quando eu crescer. Eu não quero nenhuma criança quando eu crescer. Well, maybe one daughter. Well, maybe one daughter. Bem, talvez uma filha, né? Maybe one daughter. Talvez uma filha. Ok? Bem, então agora eu vou deixar o áudio aqui pra você praticar o seu listening. O mesmo áudio disponível pra download juntamente com a tradução do texto, você encontra lá no blog. Tá bom? E o link pra você acessar o blog fica aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Bons estudos e até a próxima. Meu pai e pai me chamou Peter quando eu was born porque eles queriam um joão. Então, eles tinham quatro joão depois de me. Eu não gosto de ser o joão de tantos joão e não gosto de meu nome. Eu vou mudar para o petro quando eu tenho 18. Eu gosto muito do joão, Henry. Ele é todos os favoritos. Mas eu gosto do joão. Eles são muito boas. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Henry, ele é todos os favoritos. Mas eu gosto do joão. Eles são muito boas. Eles são muito boas. Eles são muito boas. Eles são muito boas e falam de computadoras e falam sobre o futebol. Eu não quero qualquer criança quando eu cresço. Bem, talvez uma filha. Eles são muito boas e falam de computadoras 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 e falam de computadoras. Tchau.